Esse aqui é o novo Chevrolet Blazer EV, o primeiro carro elétrico da nova estratégia da Chevrolet aqui no Brasil, quando a gente fala em eletrificação, esquece Bolt, Bolt é o V, a marca praticamente esqueceu o que ela fez no passado e agora está trazendo uma nova geração, começando com o nome que a gente conhece bem aqui no Brasil, Blazer, mas a gente estava acostumado com aquela Blazer Diesel V6 e agora é um carro elétrico, o que vocês precisam saber? Esse carro é feito no México, então ele não é feito nos Estados Unidos, é feito num país que tem alguns acordos de impostos com o Brasil, mas ainda é um carro elétrico que a gente sabe que tem aquela briga agora de imposto mais alto. Outra coisa, esse carro faz a estreia da plataforma Ultium, uma plataforma feita para carro elétrico da General Motors e o principal diferencial é que primeiro não precisa se preocupar em ter um motor a combustão e outro ponto, parte da estrutura são as baterias, o Fabio Trindade foi até os Estados Unidos, tem um vídeo aqui no canal que ele conta como é que é essa plataforma, mostra ela sem uma carroceria por cima, mas a gente também percebe alguns detalhes, primeiro, esse Equinox é um carro de 488 de comprimento, é um carro que não é gigantão em comprimento, tem menos de 5 metros, porém mais de 3 metros de entre-eixos, é um carro com entre-eixos grandes, as bitolas de janteira e traseira bem curtas, os eixos bem na extremidade, algo que a gente vê muito em carro elétrico. E a parte de design é bem diferente do que a gente já ouviu falar de Blazer né, os faróis com as luzes diurnas, a grade iluminado, logo iluminado, farol baixo vem um pouquinho mais aqui para baixo, inclusive rodas, porque esse carro tem o kit RS, é um kit com um pouco mais de esportividade no visual, é um carro relativamente bonito e grande. aqui na traseira ele foge daquela tendência das lanternas interligadas, só que vale lembrar que esse carro é o mesmo que vai para os Estados Unidos, então dá para perceber que a seta na verdade é até o mesmo conjunto da luz de freio, ele faz um showzinho em LED na hora que você abre o carro, tem os detalhes escurecidos, os logos, porque é um RS, aqui no Brasil a gente tem um como é que os RS tem esses detalhes? Então, eles tem o Blazer EV, e o porta-malas, com abertura elétrica, uma tampa que parece até uma chapa mais leve, justamente para economizar peso, e o porta-malas é relativamente amplo, é grandinho, só que aqui embaixo não tem o estepe e ainda tem mais espaço para guardar coisas, o carregador, por exemplo, pode ir aqui dentro, é um porta-malas de boa capacidade para quem vai andar com a família. A abertura e fechamento elétricos, e a proposta desse carro é um posicionamento um pouquinho mais premium, e tem alguns equipamentos bem interessantes lá por dentro. Aqui por dentro o visual também traz parte do que a gente conhece da linha RS, um visual escurecido de teto, a costura dos bancos, com a costurinha vermelha, mas o show fica aqui na parte central. Aqui eu tenho um sistema MyLink de 17.7 polegadas. É um telão imenso, mas pelo menos a Chevrolet conseguiu aproveitar bem essa tela, tem os comandos do ar-condicionado aqui embaixo, se você quiser controlar por toque, ou eu tenho ainda os botões físicos, graças a Deus mantiveram os botões físicos nesse carro, pelo menos para ajustar as temperaturas, que no dia a dia ajuda muito. Tenho também comando do volume aqui, físico, também muito bom. E até as saídas de ar, lembra um pouquinho, eles falaram, nossa, remete ao Camaro, mas o Camaro vai olhar para isso aqui e falar, pô, mas é um blazer, ele não tem nada a ver comigo. Mas são, remetem a saídas turbinas de aviões, né? É bonito, é legal, é funcional e também você ajusta na mão, não precisa de um botãozinho para ficar ajustando. Tem um porta-treco aqui, profundo, para guardar bastante coisa. Dois porta-copos e um carregador por indução aqui. Essa é a chave, a chave, acho até uma chave um pouco simples, talvez pelo preço que esse carro deve custar. E um bom apoio de braço com um bom porta-objetos aqui dentro. Painelzinho de instrumentos de 11 polegadas, também configurável, você pode escolher as informações que ele te mostra. E um head-up display e um retrovisor por câmera, já que ele tem os vidros menores para dar estilo, então você consegue usar o retrovisor por câmera aqui, que é uma boa. Teto solar panorâmico com abertura elétrica, obviamente, com a cortininha. Só achei que talvez alguns botões, como aqui do volante, talvez sejam um pouco simples demais para um carro que está prometendo um precinho aí que não vai ser muito baixo. Até os botões dos vidros aqui, acho que não conversa muito com o que a Chevrolet está querendo cobrar desse carro. Mas aqui dentro tem o soft-touch em cima, no painel, aqui nas portas. É um carro bem acabado, bem diferente, mas assim, ele mistura o tradicional, que é bom para usar, e alguns toques de modernidade. Esse é o leitor do câmbio, está aqui na coluna também, drive, neutro, ré e parking. O carro tem câmera 360, então é um carro bem equipado, parte de assistente de condução, é um carro que não dá para falar que ele vai vir pouco equipado. Ele vem com um pacote bem completo de equipamentos de série. Como eu falei lá fora, é um carro de 3 metros de entre-eixos, então, obviamente, com espaço interno seria bom. A gente já conhece, por exemplo, o Equinox, a combustão, que tem um bom espaço interno. E esses SUVs norte-americanos, a Chevrolet, sempre procuram justamente esse ponto. O Blazer não seria diferente. Ele aproveita que é um carro elétrico, então ele tem o piso plano, o que ajuda na hora de acomodar os ocupantes. Duas saídinhas de ar, aquecimento de banco, talvez no Brasil e em alguns lugares funcione. E duas portinhas USB-C para recarga de smartphone. O espaço é bom, dá para ver aqui, o banco também é grande, o espaço para cabeça é um pouquinho baixo. Principalmente pelo teto solar, dá para ver aqui, não sobra muito espaço. O acabamento aqui atrás na porta é um pouquinho pior do que lá na frente, tá? Ele não tem as costurinhas, o material é emborrachado, mas não chega a ser um soft touch. É uma saneta de alumínio e tem a parte em tecido aqui embaixo com a costura azul e vermelha. Então, o espaço interno é bom para quem está procurando um SUV para a família, ficou um carro bem espaçoso. Mas agora vamos dar uma volta, que eu vou mostrar como é que esse carro se comporta realmente na pista. Já que a gente está falando aí de um carro de 340 cavalos, né? Bom, agora vamos dar uma volta aqui no circuito de Capoava, com o Blazer EV. O Capoava é um circuito bem travado, para quem não conhece, aqui no interior de São Paulo. Talvez alguns vídeos vocês já tenham visto até a gente andando com alguns carros aqui. Mas é curioso, a gente vai ter feito o lançamento do Blazer aqui, que o Blazer é um carro relativamente grande para essa pista, até. Vou falar para vocês, ele é um carro que aproveita bastante da plataforma elétrica, a Ultium. Então, o que eu tenho? É um carro relativamente grande, com entre-eixo longo, com os balanços dianteiro e traseiros bem mais curtos do que um carro a combustão, já que você não tem aquele compromisso de precisar pôr o motor, transmissão lá na frente, mais sistema de escape, por exemplo. Então, tem algumas questões que o elétrico tem essa vantagem, então ajuda bastante aqui no espaço interno. Mas aqui a gente está falando de dinâmica, tá? É um carro de 2.400 kg. É um carro relativamente pesado para o tamanho dele. A gente já tem carros maiores com esse peso, picapes médias, por exemplo. Só que... Aqui a gente está falando de um carro elétrico, Então, só de bateria são 600 kg. Bastante bateria. 102 kWh. Bateria aí já se junta na turma acima dos 100 kWh de bateria para a galera. Então, por isso que é um carro que tem uma autonomia relativamente alta também. Por Brasil, o Equinox vem com o motor apenas traseiro. Aí, tem quase 400 cavalos já. Então, é um bom número. Eu achei até o torque um pouco baixo, a potência para um carro elétrico. Nos números. Mas, vamos lá, vamos tratar da dinâmica. Aqui eu vou andar... Vou aproveitar que a gente está em pista, Então, a gente consegue acelerar um pouco mais. Então, aí depois a gente vai fazer um vídeo dele andando na cidade, quando o carro vir para um teste. Mas, o que dá para perceber? Essa potência, esse torque e tudo, é legal no elétrico. Por quê? Porque ele vem a qualquer toque. Confesso que eu estava esperando um pouco mais, justamente a questão do torque. Estava esperando um pouco mais. Mas, ele anda bem. É um carro que contorna bem as curvas. Vai bem aqui. É bem... Sai um pouquinho de frente. A questão de não ser um carro com tração integral. E você dá pé, a traseira empurra, né? Então, vocês estão, por exemplo, ouvindo bastante barulho de pneu. Esse é um carro que, talvez, a pista não seja... Não vai ser o ambiente natural dele. Aqui é mais para a gente poder aproveitar ele um pouco mais. Mas, vou falar. Para um chamado SUV. É bem legal o peso. Talvez a potência e o torque para esse peso todo seja pouco. Olha, está vendo? O carro vai escorregando de frente. Eu dou pé. Ele até corrige um pouco. Aqui é uma curva... De alta. Eu venho aqui, cuidando do acelerador. Escorregando de frente. Então, é só você tomar cuidado com essa saída de frente. Antes da traseira, dá qualquer sinal contra a sensibilidade e corta. Contra a sensibilidade ficando louco aqui comigo. Está doidão. Aqui. Então, está para ver. Tem duas chiquenes que a gente fez aqui. Mais para segurar a galera. Porque, como é uma pista que tem duas... Aqui mesmo, o ponto seria de frear forte. É um carro elétrico. Não preparado para a pista. E aí, veio uma turma com o freio fumando ali para... Aqui, estou dando pé e o controle de estabilidade segurou. Agora ele vem. Na próxima volta, eu vou tentar fazer um... Parar e tentar fazer um 0 a 100. O caixão vai declarar um número... Normalmente, os elétricos é um número bem realista. Estou dando pé, o controle de estabilidade... O controle de tração segura bastante. Então, o controle parte de segurança dele. Estou um pouco até... Mais... Desesperada, né? Um pouco mais... Para evitar realmente o carro com a tração traseira. E, essa vez, esse torque instantâneo, né? Vamos fazer uma volta. Última volta. Vamos entrar aqui na curva. Olha, na frente. Na frente. Pé. O controle entra. Olha. Na verdade, o freio está até reclamando já um pouco. Vamos tirar um pouco o pé. Para o freio poder resfriar um pouco. Mas... É carro pesado. Não é foco difícil. Mas é um carro bom. Fiquei curioso para ver ele na cidade. Principalmente a questão de autonomia. Já declara uma autonomia boa. Quase 500 quilômetros. Pelo ciclo em metro. Que é um ciclo que adora comer uma boa porcentagem. Então, talvez um carro no ciclo real. Acima dos 500 quilômetros. Principalmente o urbano. Mas, vamos finalizar lá fora. Falando um pouquinho. Qual que pode ser o posicionamento do Blazer elétrico. Qual que vai ser esse posicionamento desse carro, afinal. Bom, agora vocês andaram comigo no Blazer EV. Parte técnica que eu achei interessante. A recarga em A122 quilowatts. É uma recarga boa para uma corrente dessa. Em carga rápida, 190 quilowatts. Também extrapola o que a gente vê em muito carregador rápido aqui no Brasil. Então, para você alimentar essa bateria gigantesca de mais de 100 quilowatts hora. Vai ser relativamente rápido. Mas, óbvio, como a gente sempre fala. Você vai comprar um carro elétrico ou até o híbrido plug-in. Pense em ter um carregador em casa. Porque carregando durante a noite vai ser melhor. Ainda mais que você não vai chegar o carro com 0% de bateria. Você vai chegar ali com uma carguinha suficiente para você pôr à noite. Agora, sobre o posicionamento de preço. A Chevrolet não deu o preço desse carro ainda. Só que durante a apresentação ela colocou ele do lado do Macan elétrico. E do BMW X3. Carros na faixa de R$ 400 mil. E também a Chevrolet bateu muito no mercado premium. Falando, a gente quer colocar esse carro no mercado premium. Então, será que o Blazer EV vai vir na faixa dos R$ 400 mil? Se for R$ 400 mil, está ok. Está bom o pacote de equipamentos, autonomia, potência. Agora, mais do que isso, a gente já vai conversar um pouquinho sobre se ele ser um pouquinho mais. Um pouquinho caro demais dentro do segmento. A Chevrolet não tem uma tradição em mercado premium. A gente sabe. Mas quem sabe que os elétricos conseguem reverter isso. Diferente do que foi Bolt e Bolt EV, esse carro sim pode colocar a Chevrolet na rota da eletrificação. A Chevrolet na rota da eletrificação. A Chevrolet na rota da eletrificação. A Chevrolet na rota da eletrificação.